Música Opa, aqui é o Valde Vini Silva e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e se você não é inscrito, se inscreva agora para acompanhar o conteúdo e então, o que eu quero dizer hoje é que eu estou aqui com um tutorial eu vou mostrar para você como que se coloca uma caixa do YouTube lá no seu blog uma caixa que fica fixa lá para todo visitante que chegar, entrar no seu blog ver lá e se inscrever no seu canal, tá? Então, eu já estive pesquisando aí por aí e já tentei por vários métodos e realmente eu não consegui, sabe? realmente eu não consegui pelos métodos, não sei se é por causa do problema de layout eles ensinam aí para você pegar o JavaScript, né? e colocar lá e postar lá no seu blog então, é... para ver se ele fica lá mas eu tentei fazer isso aí e realmente não deu certo então, eu quero fixar um post lá para todo visitante que entra ele conseguir ver o meu post em primeira... em primeira... é... primeira visão que ele tem lá, ele vê o meu post, né? então, como você pode ver, né? eu estou aqui com esse canal aqui que eu nem publiquei esse canal ainda, né? esse canal não está... é... então, é o seguinte a primeira coisa que você tem que fazer é... você vai aqui e digita lá no Google, né? Developers Google, né? é... YouTube é... botão, né? subscrição de botão, né? para configurar aqui, é justamente para configurar o botão como você pode ver aqui, né? e... a segunda... a terceira coisa é você ir no seu... blog e fazer uma postagem e fixar ela lá, tá? então, a maneira que eu encontrei de fixar ela é muito simples, né? do jeito que eu vi por aí realmente eu não estava conseguindo, né? então, é... vamos fazer o seguinte você, depois que digitou lá, né? encontrou, você vem aqui no seu blog, né? e... e como você viu, ó ele está aqui, ó pedindo para você colocar a ID do seu canal então, você vai lá no seu canal, né? pega a ID que é justamente essa aqui, ó a ID do canal é justamente essa aqui é, no caso aqui como eu não tenho uma ouro personalizada é essa daqui, né? se caso você tivesse ela estaria aqui no lugar de channel, né? aí você pegaria então, vamos pegar ela aqui copiar ela, né? copio ela e vou lá no... na configuração do botão, né? está aqui a configuração do botão vou colar aqui aquela ID do canal eu vou colocar aqui vou colar aqui, tá? colei ela aqui, né? então, é aqui no layout você tem duas opções, né? você coloca o padrão ou o completo, né? eu geralmente eu uso no completo tá? então, é... como você pode ver, né? aqui você não precisa mexer, né? pode deixar padrão mesmo mas se você quiser deixar aqui tem o padrão e tem escuro mas eu não quero fazer isso eu quero deixar o padrão, né? e... como você pode ver, ó ele já gerou um código aqui pra mim, ó já gerou esse código aqui pra mim, ó aqui tá aqui a ID do meu canal, né? gerou esse código então, o que eu vou fazer? eu vou copiar esse código e vou lá no blog fazer uma postagem então, vamos dar o control A para selecionar tudo, né? e vou copiar esse código aqui, né? vou copiar esse código vou lá no meu blog, né? como você pode ver ó, tá aqui o blog eu vou dizer que quer fazer uma nova postagem eu faço a nova postagem, né? e... como você pode ver ele é um código, né? então, como código eu vou clicar aqui em HTML e vou colar o código aqui bom uma vez feito isso aí eu vou publicar tá? ele ainda não vai ficar lá como o... depois nós vamos voltar aqui pra gente fazer um outro procedimento, tá? então, eu clico aqui em publicar, né? claro eu coloco publicar, né? então, ó como você vê ele tá sem título mas você pode colocar um título só que eu não coloquei, né? porque eu não gosto de colocar tá? então, o que eu vou fazer? eu vou visualizar pra mim ver como que tá lá no blog eu vou visualizar, né? vou visualizar aliás, eu já tô com o outro aqui aperto com ele aqui aperto vou dar um atualizar pra mim ver pra gente ver como é que ele ficou aqui ó como você pode ver, né? a caixa do youtube já tá aqui, ó tá? a caixa do youtube já tá aqui agora, como que nós vamos fazer pra gente fixar ele aqui? pra todos os posts que eu entrar ele tá fixo aqui é simples isso aqui, ó tem gente que ensina a fazer aqui mas eu realmente tentei colocar aqui e realmente eu não consegui tá? eu não consegui então, é ele tá aqui, né? vamos voltar lá vamos dizer que vamos editar ele, né? vamos dizer que vamos editar ele pra gente fixar ele aqui então, é é muito simples isso é só você ir aqui, ó nesse lápis clicar nesse lápis, né? que é pra tá? ó como você pode ver ele já tá aqui, né? então, nós vamos aqui em publicado, né? aquele que já tá publicado você só vem aqui depois que ele tiver publicado e aqui é o seguinte, ó ele aqui diz o seguinte pra você colocar ele no automático né? que é aí se você colocar automático quando você botar outro post ele vai ser passado pra baixo e o post e o próximo post vai ficar em cima então, você vai definir aqui uma data, né? você pode definir uma data aqui por oito dias dez dias um mês ou até mesmo anos no meu caso eu vou querer que ele fique aqui que ele fique lá até 2020 então, o que eu vou fazer? eu vou aqui eu vou aqui procurar o ano 2020 porque eu quero mas você pode colocar pra um mês dois meses o tanto que você quiser ó vou colocar 2020 2020 opa já tá aqui em 2020 vou botar pra janeiro de 2020 vou botar para o dia como hoje é dia 20 eu vou colocar para o dia 20 tá? então ele vai ficar fixo ali ó lembrando que a qualquer momento eu posso voltar lá e mudar não tem problema tá? então os outros posts vai ficar tudo como um automático né? então aqui agora eu vou em atualizar o blog vou em atualizar o blog claro que se você não fizer isso não vai resolver nada tá? então tá aqui atualizei o blog né? agora eu vou pedir pra visualizar né? vou pedir pra visualizar ó então como você pode ver ó ele já vem escrito aqui ó postado a 20 de janeiro de vai ser 2020 porque nas minhas configurações eu não eu pedi pra não colocar a data tá? então ó todas as pessoas que entrar aqui nesse blog vai dar de cara com esse post aqui tá? então é desse jeito aí que se fixa um post e isso que vale para qualquer tipo de post que você quiser ou uma imagem um texto qualquer coisa que você quiser pode fazer desse jeito aqui que vai dar certinho tá? então muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo com nova dica tá? muito obrigado valeu fui tchau tchau